As empresas inscritas no Simples Nacional e os microempreendedores individuais MEI têm até 25 de fevereiro para renegociar débitos inscritos na dívida ativa da União, com até 70% de desconto e prazo de até 145 meses. A renegociação faz parte do Programa de Retomada Fiscal da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que permite a adesão de quem for inscrito na dívida ativa até 31 de janeiro de 2022. Estão inscritas na dívida ativa da União por Débitos do Simples Nacional 1.821.316 empresas. Dessas, 162.217 são MEI. O valor total em dívidas é de R$ 137,2 bilhões. O processo para negociar é 100% digital e pode ser feito no portal Regularize. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina.